Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu estou ao vivo agora Lá na StreamCraft jogando Clash Royale, isso mesmo Jogando Clash Royale e tentando subir mais e é claro Fazendo aquele torneio de Clash Royale Que vocês tanto gostam Torneio de Clash Royale todos os dias na StreamCraft Quer jogar um torneio? Quer ganhar premiação? Quer ser o vencedor? Quer jogar comigo? Vai lá pra StreamCraft, o link tá aqui embaixo na descrição Corre lá, assim que acabar o vídeo eu vou dar um tempinho pra vocês chegarem E assim que bater a meta lá, a gente vai fazer o torneio Então bora lá, vamos pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui no meu Clash Royale de cada dia Acordei já cedo hoje pra gravar Porque é o seguinte rapaziada O que acontece é que ontem foi o primeiro dia da temporada Primeiro dia da temporada rapaziada E o que aconteceu foi que Ontem eu quis jogar E eu consegui pegar Quase 300 troféus Só ontem, só ontem jogando Eu falei, ah, primeiro dia da temporada Eu joguei 4 partidas 4 partidas lá na StreamCraft ontem Antes do torneio começar E ganhei as 4 Aí eu falei, ah, tá bom, o negócio tá bom né Já peguei 4, 700 aqui Aí acabou a live, fui jogar mais um pouco E comecei a subir que nem um louco Eu falei, mano Que loucura é essa rapaziada E aí conseguimos Eu vou mostrar até pra vocês aqui, ó Os últimos jogos aqui, ó Foram vitórias Teve uma derrota, outra derrota Ah não, aqui já foi torneio, tá? Então foi isso aqui, ó Antes do torneio eu ganhei 4 Aí depois que acabou o torneio Eu comecei a jogar de novo Aí eu joguei, ó 1, 2 vitórias, 1 derrota 3, 4, 5 6 vitórias seguidas E 1 derrota Ou seja, eu ganhei ontem 10 partidas E perdi apenas 1, rapaziada Apenas 1 derrota ontem Em 11 jogos, cara É muita coisa É muita coisa mesmo Então, hoje Nós vamos chegar aí Na Arena Mestre 1 Segundo dia de temporada Vamos tentar chegar na Arena Mestre 1 Mas antes disso tudo acontecer Tem coisas aqui Vocês já viram que tem baú pra abrir aqui Tem muita coisa pra fazer Vamos lá então Vamos abrir esse baú De ouro que tá aqui 514 Tesla Mais barril de esqueletos Também recrutas reais E Valkyria Beleza, tá bom Vamos lá então Vamos abrir agora esse baú mágico E vamos ver o que que vai vir Ontem eu vi nos vídeos Antes de ontem Não, ontem eu vi nos vídeos O pessoal falando Por que que você não abriu o baú de mágico? Por que? Aí eu falei Calma, calma, calma E agora tá aqui pra vocês O baú mágico No vídeo de hoje, rapaziada Vamos lá Goblins lanceiros Espírito de fogo Aqui é tudo comum Carrinho de canhão Uma carta só É muito pouco Cabana de goblins E não veio lendária Nesse baú mágico, rapaziada Veio gelo ainda Meu Deus Aliás, gelo tem muita gente usando E dá desespero Quando a galera usa Tô aqui com 8.871 troféus O deck que eu tô utilizando Nesse deck aqui, cara Eu fiz três mudanças Ontem até a Raíssa Na live perguntou E falou Que mudança que você fez Nesse deck Porque eu tô jogando Com a sua versão antiga Depois do balanceamento Eu coloquei O príncipe No lugar do lenhador Tá muito forte o príncipe O mega servo No lugar dos goblins Eu vi que tinha muita gente Jogando com o tronco E pode me ajudar Também a defesa aérea E também eu coloquei O relâmpago No lugar do foguetão Porque tem muito pouca gente Utilizando spark Tem muita gente Utilizando três mosqueteiras Eu posso dar conta delas E contra a torre inferno Eu também consigo Ajudar com o relâmpago Tranquilamente Então Pode ser muito melhor E vocês virem Em 11 partidas Eu perdi apenas Uma, galera Bom Vamos então aqui pra loja Porque ontem vocês viram também Que eu tava bloqueado De comprar na Apple A Apple bloqueou tudo Até na live O pessoal perguntou E aí, desbloqueou? Eu falei Não, ainda não Mas agora Parece que tá tudo desbloqueado Podemos comprar ali a oferta E temos mais algumas coisas Pra fazer Vocês viram aqui Que o meu príncipe Tá com 195 cartas De 200 Falta 5 E aqui na loja A gente tem aqui A oferta O baú da sorte Que pode ganhar 8 príncipes Então Vamos comprar um, né rapaziada Vamos ver se vai dar sorte De vir o príncipe Como fala ali Que pode ser que aconteça Vamos ver então Servos Vamos lá Vamos torcer, hein galera Fornalha Podia vir Podia vir agora Beleza Conseguimos o príncipe E com isso Vamos botar o príncipe No nível máximo Mano Olha que bacana Rapaziada Muito top Nossa Agora eu vi que tem Um baú épico aqui Imagina se vem príncipe No baú épico Aí eu ia ficar muito nervoso Ter gastado gemas Ali naquele baú Vamos lá Vamos receber aqui Nossas 10 cartinhas Comprar aqui Os recrutas reais Comprar também Os golems de gelo E também o goblin Com um dardo A torre inferno Eu não vou comprar Agora não Vamos ver aqui então Esse baú épico O que será que aparece Hoje é dia de comprar Tudo Rapaziada Vamos comprar tudo X besta Não pode vir príncipe Esqueleto gigante Temos também Caçador Boa carta Boa carta 5 cartas do caçador E a última carta Fúria Horrível carta Não precisava ter vindo não 7 cartas de qualquer outra coisa Menos disso né rapaziada Mas tá valendo Pelo menos não veio o príncipe Né mano Que aí eu ia ficar nervoso demais Bom Vamos poder atualizar O nosso príncipe Mas Com certeza Vai ser Uma coisa Muito top Rapaziada Bom É o seguinte Manos É o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos comprar Esta oferta Aqui de 32 Pra ver se tá certa Pra ver se tá desbloqueado Realmente E a gente já vai saber Se tá desbloqueado Se desbloqueou A gente já vai conseguir Ganhar uma carta lendária 100 mil Coloquei a 100 aqui Vamos ver agora Se desbloqueou Desbloqueado Com sucesso Mano Conseguimos Sua compra foi realizada Com sucesso Carta lendária Pra gente Vai vir a carta lendária Fantasma real 3 barra 10 O fantasma real E conseguimos 100 mil de ouro Que vai direto Pro príncipe Mas é o seguinte Rapaziada Se você quer ver Eu abrindo Esse outro baú Com 100 mil de ouro Vai pra live Vai pra live Na streamcraft O link tá aqui Embaixo na descrição Eu vou abrir lá E eu quero ver Quem vai acertar A carta lendária Que eu vou ganhar Rapaziada Bom E se você acertou O chute aí Da carta lendária Que eu ganhei Coloca aí embaixo Na descrição aí Que eu quero Nos comentários Que eu quero saber Quem foi que acertou Eu vou dar coração Então é isso Vamos lá Então atualizar O nosso príncipe Pro nível máximo Meu amigo Príncipe 8 Só vem Meu amigo Só vem Meu amigo 206 a mais De vida Olha que lindo Esse príncipe Muito bom Né rapaziada Príncipe Nível máximo Agora sim Nosso deck Tá começando A ficar mais bonitão Olha esse deck Tá ficando bonito Cinco cartas maximizadas A outra É o tornado Que não tem problema De tá maximizada A bruxa sombria Que é muito difícil Maximizar Mas no 4 Ela já ajuda bastante E o relâmpago Que seria bom Eu maximizar Mas não tem problema Vamos que vamos Desse jeito mesmo E agora chegou a hora Do gameplay Vamos testar aí Pra ver se a gente consegue Chegar ao vivo Na mestre 1 Seria muito top Então bora lá Partiu Me desejem sorte É agora A hora do game Vamos lá então Agora é concentração Manos Pegamos o DJ Do clã Indo Royale Vamos lá Uma hora depois É meus amigos Pegamos um deck Muito counter Nessa vez Não deu realmente O cara jogou muito E até muito fácil Pra ele jogar Tava com a pecona Tava com o magro elétrico Tava com muitas cartas Atrapalhando Golem de gelo Então complicou Vamos lá então Vamos tentar jogar Mais duas partidas E ver se a gente bate Essa meta Duas horas depois É Infelizmente Não acredito Não acredito Ah meu Deus do céu Dois horas depois É O Ciro Cara é absurdo Absurdo isso Pelo amor de Deus Dois mil anos depois É rapaziada Eu fiz um corte Nesse vídeo Porque é o seguinte Já passaram Cinco horas Daquele horário Que eu comecei A mostrar pra vocês Todo o meu rolê Todo o vídeo Doido Maluco Eu entrei em Rage retardado Perdi muito troféu Cheguei a Quatro mil e seiscentos Troféus Fiquei puto da vida E neste momento Eu desisto Rapaziada Não tem como Cara Impossível Não dá Pra poder subir Do jeito que eu queria Infelizmente Esse vídeo Não ficou Do jeito que eu queria Mas é isso Um dia a gente ganha muito Outro dia a gente perde muito Esse é o Clash Royale Não tem muita noção Os decks estão Totalmente retardados Não existe deck É só deck louco É... Três mosqueteiras Com... Com... Bárbaro de elite E... Cara É gigante Com... É... Barril de goblins Mano É uma doideira louca Da cabeça O negócio tá ridículo Tá ridículo Não dá pra jogar Eu não aguento mais jogar E por isso Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Mano Não tem jeito Eu desisto Esse vídeo Não ficou do jeito que eu queria Mas vai pro ar mesmo assim Porque o início Foi muito bom pra mim Mas o final não foi Da forma que eu queria Sobre a live Vai pra lá A live tá rolando Cara Eu vou tentar fazer a live De qualquer jeito Mas é isso Eu não sei nem se eu vou jogar Clash Royale na live Provavelmente não rapaziada Porque eu tô Desesperado Não aguento mais Clash Royale por hoje Por hoje não dá Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí Pelo menos no início E me compreendam O negócio ficou retardado Ficou louco na cabeça Eu não consigo Quase que eu pulo aqui da janela Mas é isso Manos Um abraço Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau